Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, você está no canal Cartões de Crédito Alta Renda e hoje eu quero falar com vocês sobre o fim do Banco do Brasil com o Banco Votorantim. Será que vai acontecer isso? Vamos acompanhar comigo então na tela do vídeo, no quadro As Rapidinhas do Alta Renda. O Banco do Brasil vai contratar consultoria para definir destino do Banco Votorantim. Segundo o presidente da instituição, a venda é uma possibilidade. O Banco do Brasil vai contratar uma consultoria para definir o melhor destino para o Banco Votorantim, do qual é sócio com a família Hermílio de Moraes. Segundo o presidente da instituição, Rubens Novaes, ainda não assinamos com a consultoria, mas não há nada determinado para o Banco Votorantim, disse ele em coletiva de imprensa na sede do Banco, em São Paulo, sem dar detalhes sobre o futuro do Votorantim. Novaes afirmou que vender o Votorantim é possibilidade, mas que o bebê não tem pressa. Disse que ainda cogita o desinvestimento parcial ou total do Banco, mas não interesse em comprar fatia da família Hermílio de Moraes. Essa semana, a coluna do Bluecast antecipou que sócios do Votorantim consideram o Banco apto para abrir capital, levando em conta os números do ano passado, quando o Banco elevou o seu lucro em cerca de 80% para mais de R$ 1 bilhão antes de 2017. A venda total da fatia do bebê de 49,99% do capital votante. Ocorreria depois e a família, conforme noticiou, a coluna também tem interesse em se desfazer do ativo em algum momento. O Banco lucra R$ 13,5 bilhão em 2018. O Banco do Brasil também anunciou nesta quinta-feira, dia 14, lucro líquido ajustado anual de R$ 13,513 bilhões, incremento de 22,2% na comparação com 2017, quando o resultado alcançou R$ 11 bilhões. O resultado trimestre do bebê, de acordo com a questão, reflete a queda nos gastos com calotes, as chamadas PDDs, provisão para devedores duvidosos, e crescimento de receitas com prestação de serviços e tarifa. É, o Banco do Brasil, em parceria com o Banco Votorantim, também tem as suas dificuldades, né? Vocês observam quando alguém quer abrir um crédito no Banco Votorantim tem uma dificuldade que não tem conta no bebê, uma porque eles fazem análises parecidas uma com a outra, né? E com a saída do Banco do Brasil, pode ser que o Banco Votorantim dá uma reagida, né? Na sua política de crédito, nos seus financiamentos, porque o Votorantim hoje financia carro, cartões de crédito, crédito pessoal, né? Então, vamos acompanhar as cenas dos próximos capítulos aí, e assim que nós tivermos mais novidades sobre o Votorantim, eu trago para vocês em primeira mão aqui no canal, tá certo? Esse foi o vídeo de hoje, então, referente ao assunto Banco do Brasil Votorantim nas rapidinhas do Alta Renda. Até o próximo vídeo e fique com Deus! E até o próximo vídeo e se inscreva no canal,